Oi pessoal, tudo bom? Então no vídeo de hoje eu vim mostrar A minha agenda Que é no caso essa aqui Linda do Paul Frank Eu amo essa agenda Amo, 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 amo Então se você quiser saber E ter aquela curiosidade De como eu organizo a minha agenda É só continuar assistindo o vídeo Então pessoal, vamos começar, né Minha agenda é essa aqui Do Paul Frank E eu amo ela, foi uma das minhas primeiras Agendas preferidas mesmo Porque é antiga, eu não era muito fã E tal Bom, ela é uma agenda simples Tem um marcador de páginas Que é no caso esse aqui, do Paul Frank Que é tipo uma regrinha No caso é uma regrinha E... Aqui ó, uma regrinha E ela marca as páginas As páginas, né Bom, tudo o que tem nessa agenda Tá aí no blog Tudo o que tá no blog Tem nessa agenda E receber Mas enfim Aqui tem todos os meus planejamentos Em relação ao blog Tipo assim A câmera que eu quero tentar comprar Que eu quero tentar investir Aí tem... Tem uns vídeos que eu vou postar Só no outro mês Ou só na outra semana Que pra quem não sabe Eu tô postando sexta-feira Que aí não fica enrolado pra mim E também fica tudo certinho Tudo programado pra vocês, tá E se não der pra postar sexta-feira Ou vai no sábado Ou vai na quinta Ou vai na segunda Aí fica entre esses dias aí, tá Então aqui, gente Tem tudo, 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 tudo sobre mim Tem tudo, 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 tudo Tipo, tem tudo, tudo Que eu vou fazer em tal dia Que eu vou fazer em tal hora Tem tudo em relação ao blog Tudo em relação ao meu dia a dia, tá Então tem nessa agenda Bom, eu vou começar no que... Como é a agenda, tá Então eu vou dar um zoom pra vocês Bom, pessoal Desculpa pelo reflexo Mas a agenda ela é assim Você abre ela Eu colei um negocinho que tem Coisas pessoais Que eu não vou deixar focar Por causa que tem endereço Outras coisas Aqui tem aquilo que você Põe coisinhas aqui dentro Adesivinhos Aqui tem essa página aqui da agenda Acho daqui Paul Frank E aqui tem uma coisa Que eu não preciso preencher Só que eu tenho a maior preguiça Calendários Aniversários Enfim Eu vou pular E vou vir pra notas Essas notas aqui Tem as minhas metas Os meus planejamentos E o meu E a minha rotina Aqui tem toda a minha rotina Os vídeos que eu Porque assim Aqui na segunda Eu gravo Na quarta Eu edito E na sexta Eu posto É sempre assim Bom, aí você vai escrevendo O que você quiser Em relação a você Em relação ao seu blog O que você vai ter que fazer Na outra semana Eu escrevo basicamente isso Aí tem coisa Isso aqui eu já postei Que é da mancagem Da copa Tem muita coisinha aqui Pessoal Tem muita coisa De relação ao blog Tem muita coisa desse tipo Essa agenda Essa agenda é basicamente isso É assim que eu organizo ela Então esse vídeo Foi um vídeo bem rapidinho Pra mostrar como eu organizo A minha agendinha Da Paul Frank Então pessoal Agora eu vou dar Algumas dicas Bem legais Pra você que tá querendo Criar um blog Então se você quiser Criar um blog Um blog Não é? Nossa Tu rolou um blog Então pessoal Agora eu vou dar Algumas dicas Bem legais Pra se você quiser Criar um blog Ou um canal Ou alguma coisa desse tipo Investe numa agenda Porque aqui vai ter Toda a rotina Você vai abrir Ela todo dia Abriu Eu tenho que fazer isso hoje Tenho que gravar isso hoje Tenho que postar isso hoje É muito legal Porque aí você vai ter Vai comentar É muito legal Investir Numa agendinha Porque você Nossa Tu rolou um blog É muito legal Investir numa agendinha Qualquer agendinha Um caderninho normal Qualquer coisa que seja Porque você vai ter Porque você vai Saco Saco Nossa Tu rolou um todo É muito legal Investir numa agendinha Porque você vai começar A ter rotina A ter Sabe A ter um ritmo Pra você seguir Porque antes Eu não tinha agenda Eu não tinha caderno Eu não tinha nada Não senti Gente Eu não tinha nada desse tipo Que eu podia anotar Que eu ia abrir Que eu tinha preguiça E tal E meu blog Fava todo desorganizado Um dia eu postava Outro dia não E agora como a agenda Melhorou muito Tá Tipo Eu tenho uma coisa na Para de falar Tipo Obrigada Nossa Tu rolou um todo Eu tenho uma coisa ali Na minha escrivaninha Que eu colo Uns post-its Estevam O vídeo Vai ter Vídeos Tá Posto na agenda Aí eu vou lá Abro Leio o post Escrevo no computador E põe no blog É sempre assim Minha rotina é toda assim Eu acho muito legal Você ter uma agenda Pra começar um blog Se você não tiver agenda Vai caderno Eu já fui muito em caderninho Pequenininho Só que meu caderno acabou Minha prima lembra Do meu caderno antigo Que era de um gatinho E tal Assim Eu vou dar uma dica Pra se você quiser Começar um blog Tipo Para de falar Tipo Obrigada Nossa Tu rolou muita coisa Como eu tô começando agora Praticamente Tô começando agora A me dedicar Muita coisa Tá funcionando Pra mim Antes não funcionava Porque assim Eu achava Que se eu postasse Um vídeo no mês Eu ia ter Se ela sair inscritos E tal Mas não gente Não é assim Se você quiser começar um canal Você tem que primeiramente Pensar o seguinte É isso que eu quero É isso que eu quero seguir Tá Pode ser um hobby Mas tem que ter dedicação E tem que ser um trabalho Então Assim Eu resolvi criar um blog Porque eu queria ser mais organizada Queria ter Queria perder a vergonha Queria perder a atividade E o blog me ajudou muito nisso Tá gente Então é o seguinte Você tem que sempre pensar Eu antes de criar um blog Eu perguntei a minha mãe Eu falei Mãe o que você acha lá Mas eu acho legal Então você Primeiramente Família Sua família vai gostar Sua família vai querer Porque pô Vai que sua família Não quer que você Põe a minha vídeo No YouTube E assim Eu acho muito legal As pessoas criarem um blog Porque a pessoa vai começar A entender o trabalho De cada um Porque pode ter muita gente Que fala ainda atrás Que pode ser gente maldosa Que fala muito mal Dos meus vídeos E tal Mas pode ser Que a pessoa Começa a fazer Ela vai entender O que a gente passa Entendeu Eu acho isso aí Bem legal Criar um blog Pra se você quiser Se distrair Enfim gente Então foi esse O vídeo da minha agendinha Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça de escrever Aqui embaixo Adicionar o favorito Um beijão E tchau Até o próximo vídeo E tchau